Convidado. Pela primeira vez desde a proclamação dos resultados definitivos das eleições gerais em Angola, Adalberto Costa Júnior, o presidente da Unita, o maior partido da oposição em Angola, quebrou o silêncio. Numa mensagem direcionada para os militantes do partido, Costa Júnior explicou esta postura, sublinhou que a Unita e o seu presidente não abandonaram aqueles que confiaram o seu voto na alternância e acrescentou que têm estado a proceder a uma contagem paralela dos votos a partir das atas síntese recolhidas pelos seus delegados. Entretanto, também esta quinta-feira, a Unita deu entrada de um contencioso eleitoral junto do Tribunal Constitucional, pedindo a anulação das eleições gerais de 24 de agosto por várias irregularidades no processo. De relembrar que a Comissão Nacional Eleitoral Angolana divulgou esta segunda-feira os resultados finais do sufrágio e proclamou o MPLA e o seu candidato João Lourenço como vencedores com 51,17% dos votos, seguido pela Unita com 43,95% da votação. Para nos explicar a posição da Unita neste processo eleitoral, tenho comigo em linha Marcial da Sala, porta-voz da Unita. Ontem, Adalberto Costa Júnior, presidente da Unita, sublinhou que não abandonou quem votou no partido. O que é que quer dizer esta afirmação? Primeiro, eu agradeço a oportunidade que me é dada através dos vossos microfones e às ondas da RSI, comunicar com o povo angolano e não só. Queremos simplesmente dizer que nós iremos até à confirmação da verdade eleitoral, através de tudo o que fizemos como trabalho, isto é, o trabalho de recolha de todas as atas, e que estamos a solicitar que haja a comparação entre os conteúdos das atas da CNE e das cópias que estão em posse dos partidos que concorreram e que estão interessados em contribuir para o apuramento da verdade eleitoral. Significa, eventualmente, que a Unita teme, por exemplo, que os seus apoiantes possam se descontrolar e que possam enverdar, por exemplo, pela violência? Nós temos confiança plena na maturidade do nosso eleitorado, temos confiança plena na maturidade democrática do povo angolano e temos apelado, sobretudo através do nosso presidente, para a calma, para a serenidade, porque só a serenidade é que nos momentos difíceis e conturbados esclarece o pensamento e indica o melhor caminho a seguir. Isto faz parte da nossa sabedoria ancestral e, com recurso à nossa sabedoria ancestral, saberemos encontrar os caminhos certos para os passos que temos que dar em frente. E porquê que Adalberto Costa Júnior demorou tanto tempo a falar desde a proclamação dos resultados definitivos? Por duas razões que estão contidas na comunicação que o nosso presidente fez. Há prazos que tínhamos o dever de respeitar e também porque o trabalho da nossa contagem paralela é um trabalho minucioso, complexo, sensível, levou o seu tempo. Ontem, a Unita deu entrada de um contencioso eleitoral junto do Tribunal Constitucional. Há, de facto, um requerimento feito junto do Tribunal Constitucional onde, em definitivo, tudo o que a Unita pede é que haja a comparação dos resultados anunciados pela CNE e aqueles que estão contidos nas atas em posse da Unita e de outros partidos que estão interessados em contribuir para a verdade eleitoral. Longe da Unita, a ideia de pedir a anulação. Estamos num processo. A fase atual é marcada exatamente por esta necessidade do esclarecimento, do apuramento da verdade, que só é possível ser concluída por meio da comparação entre os dados contidos nas atas em posse da CNE e das cópias dessas mesmas atas que estão em posse dos partidos políticos, entre os quais nós, a Unita, e os outros partidos também. Mas a Unita já teve um primeiro amargo de boca por parte da CNE que rejeitou dois recursos, precisamente, do partido. O que é que esperam agora do Tribunal Constitucional? Que o Tribunal faça o seu trabalho à luz das suas competências no respeito da lei é o que nós esperamos. Portanto, do Tribunal Constitucional é o que nós esperamos. A CNE, sim, recusou ou indeferiu. Estamos agora em sede do Tribunal Constitucional, que é um órgão de maior responsabilidade jurídica. Pensamos que este órgão estará à altura daquilo que são as suas responsabilidades constitucionais. Há reclamações da Unita que não deveriam, eventualmente, ter sido feitas junto da Assembleia de Voto antes de chegarem ao Tribunal Constitucional? Nossos delegados de lista e todos os nossos responsáveis que trabalharam ao nível das Assembleias de Voto fizeram devidamente o seu trabalho e houve muita obstrução da parte de presidentes das Assembleias de Voto, por razão porque todas essas reclamações e também as reclamações feitas ao nível das províncias não mereceram a atenção devida e foram, de certa forma, de um lado obstruídas e do outro lado foram indeferidas. Por isso, o recurso é mesmo o Tribunal Constitucional como instância superior na jurisprudência de Angola. A CNE é obrigada por lei a apresentar as atas síntese de que tanto se fala neste momento? Nós pensamos que sim. Nós pensamos que sim porque nós estamos a solicitar, na perspectiva única da procura da verdade eleitoral, que haja comparação. Acho que é normal que assim suceda. Os observadores internacionais a estas eleições gerais em Angola dão nota positiva ao processo eleitoral, sublinhando que decorreu de forma transparente. Por seu lado, são os observadores nacionais que apontam o dedo ao processo. Por exemplo, o movimento cívico Mudei acaba de dar uma conferência de imprensa e acaba de dizer que as eleições não foram justas, não foram transparentes, nem cumpriram os preceitos democráticos. Como é que a UNITA vê estas posições dispares em relação ao mesmo processo? Eu acho que a sua informação em relação ao parecer dos observadores internacionais não está certa, não está correta, não está completa. O que diz a observação internacional verá que eles recomendam vivamente que haja da parte da CNE e dos partidos diálogo porque há zonas sombrias que merecem esclarecimento. Essas zonas sombrias que fala e que são levantadas pelos observadores internacionais, apesar de eles as reconhecerem, dizem que essas zonas sombrias não beliscam os resultados finais da eleição. Felizmente, como acabou de dizer, e muito bem, para além dos observadores internacionais, há os observadores nacionais. E há, entre as duas posições, diferenças. Por isso mesmo é que é importante que, como no final os números contidos nas atas é que vão dizer a verdade, este exercício seja levado a cabo, é um exercício salutar para a credibilização de todo o processo. Se o Tribunal Constitucional rejeitar o pedido da UNITA, qual é o próximo passo? Não coloquemos a carroça à frente dos bois. É um ditado que em língua portuguesa significa que estamos neste passo, esperemos que se concretize, finalize-se esse passo, ceder esse passo. O resto vem depois. Mas, de momento, queremos fazer toda a confiança na idoneidade do Tribunal Constitucional. Com estes resultados anunciados pela CNE, o xadrez político angolano resume-se a duas cores, MPLA e UNITA. É saudável para a democracia angolana? Este resultado aponta uma certa bipolarização, quem sabe ser o melhor para a Angola. Futurista não sou, porque futuro apenas a Deus pertence. Ao confirmarem-se estes resultados e esta perda da maioria qualificada do MPLA pode significar, por exemplo, que o MPLA pode estender uma mão à UNITA. Vai a UNITA aceitar essa mão ou não? Estamos ainda num processo que não está concluído. Quando o processo estiver concluído, aquilo que serão as eventuais trajetórias da vida política dos partidos e da sociedade civil, isso tudo ver-se-á. Portanto, não estamos aqui para desenhar cenários e a sua evolução. Noutras eleições, os deputados da UNITA no Parlamento já chegaram a fazer a política da cadeira vazia. Podem, eventualmente, voltar a essa estratégia? A senhora está muito avançada no tempo. Hoje, o foco de todos nós, os angolanos, é mesmo que a verdade eleitoral seja conhecida, seja apurada e habite cada um de nós. Até lá, temos que fazer o que é essencial. O que é importante virá depois do essencial. Marcelo da Chala, muito obrigada por esta entrevista à RFI. Eu acho que fui muito cooperativo, eu também agradeço. Muito obrigada e muito boa tarde.